E as pessoas atendem esse chamamento. Por quê? Porque o tempo está muito curto, três minutos, continua sendo um tempão. E as pessoas, não, eu não vou perder meus três minutos aqui. Aliás, quando começa uma matéria em TV, nunca se sabe quanto tempo essa matéria vai levar. O jornal você sabe, tem três páginas, a TV não tem. O que vai segurar o interesse é a qualidade da matéria. Mas, se essa matéria está competindo com o Twitter, com os outros dispositivos que estão ali, as outras redes sociais que estão ali no dispositivo móvel, a pessoa é tentada a sair. Porque ela também exige 140 segundos. Ela está pensando muito rapidamente isso e isso é um prejuízo para a televisão, porque ela realmente, se o telespectador quiser mudar, apertou o dedo, mudou e não vai ver o fim daquela história. O que a gente tem feito bastante, assim, isso a Band faz muito bem, é divulgar antes nas redes sociais para já causar uma expectativa e já causar um pequeno debate sobre um assunto importante que a gente vai tratar. Então, eu acho que a TV, ela não pode ser a inimiga, rotular como inimiga as redes sociais. Ela tem que conviver com isso e se aproveitar das redes sociais para puxar audiência para ela. Então, é um... Mas, de alguma maneira, tem que enfrentar, porque se nós olharmos, por exemplo, o tempo das televisões, e agora nós temos a chance pelos canais fechados, das televisões europeias, por exemplo, nós vamos ver que o tempo é muito diferente do tempo da televisão brasileira, ou seja, nós somos muito mais rápido, há muito mais tempo. Jornalismo norte-americano. Isso, ou seja, nós já estamos nos dirigindo para este impasse, para este brete, ou seja, de atendermos quase instantaneamente há algum tempo, né? Ou seja, não é preciso resistir a isso? Ou seja, quem é que vai fazer isso? É o público que vai pedir isto? Ou seja, será que nós não temos que ensinar o público também? Sem ser arrogante e pretencioso? Não sei se nós temos que ensinar o público, mas eu acho que alguém vai ter que tomar essa providência. Porque é a diferença do telejornalismo americano com o telejornalismo europeu. O telejornalismo europeu é mais dentro, é mais pensado, é mais articulado, do meu entendimento. O jornalismo europeu é naquele ritmo do jornal nacional. Vai, 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 vai. E eu acho que aí tem que encontrar um meio termo, como você está se colocando muito bem, mas quem é que vai dar essa saída? Porque a saída atual é a pior possível. É para o jornalismo de espetáculo, para o jornalismo de policial, para atrair mais público. Essa é uma saída que eu acho equivocada, em primeiro lugar, porque eu acho que não é só a quantificação do público, é a qualificação do público também. E acho que tem que ser buscada uma saída. Agora, eu não tenho essa forma. Será que a universidade pode cumprir um papel nisso aí, Porcelano? Eu creio que sim, Schroeder. Eu creio que sim. A universidade, ela trabalha com uma quantidade enorme de jovens que querem mudar. Vieram para o jornalismo para mudar. Por isso, eu sempre dou esse exemplo. Quando caiu a exigência do diploma, por aquela terrível decisão do STF, quando caiu a exigência do diploma, ou seja, todo mundo pode ser jornalista, em tese, né? Mas todo mundo pode ser jornalista, aumentou consideravelmente a procura de estudantes pelo vestibular de jornalismo da URGS. E creio que o mesmo aconteceu na PUC, na Unicinos, nas demais universidades que oferecem cursos de jornalismo. Por quê? Porque os jovens jornalistas querem aprender. Eles querem entrar na universidade, aprender, estudar, orgulhosamente exibir um diploma de jornalistas para exercer em a profissão. Então, eu vejo nessa juventude, e digo isso, tu também és professor na PUC, sabe do que nós estamos falando. A qualidade dos jovens que estão entrando na universidade é muito boa, é muito boa. Esses jovens podem representar a mudança, sim, porque eles trazem consigo o que o Rezende lembrou bem, não adianta brigar com as redes sociais, vamos trabalhar com elas. Esses jovens podem ajudar a fazer a diferença, trazendo a sua linguagem para a televisão hoje, porque a televisão hoje está antiga, está superada. E o que o Bastos trouxe ainda, lá na tua primeira intervenção, Bastos, aquele jornalismo crítico, que era feito por jornalistas experientes e críticos, é isso que está faltando. Os jornais estão iguais. Os jornais estão iguais. Essa moça que morreu no Rio de Janeiro, arrastada por um carro da polícia, isso só virou notícia porque tinha um celular gravando aquela imagem. Aquela imagem ganhou todos os telejornais e essa morte entrou para a pauta. Se não, como tantas outras pessoas, aquela pessoa teria morrido e seria mais o número das estatísticas, se é que entraria na estatística. Então, há muito da... Tudo hoje é televisão. Qualquer imagem está no ar. Está faltando é interpretação, está faltando é análise, está faltando é debate na TV. Garantindo a palavra ao Rezende, logo no início do próximo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, que hoje analisa o telejornalismo com os jornalistas Carlos Bastos, Luiz Eduardo Rezende e Flávio Porcelo, Bastos, na verdade. Rezende, nós comentávamos no último bloco sobre o papel da academia, da universidade, da escola para produzir jornalistas críticos. É, eu acho que isso é uma formação que... Ainda bem que temos professores como o Porcelo, como o Schroeder, nos bancos acadêmicos, e a gente tem que focar mais nisso. Eu acho que o jornalista, hoje, ele sai da universidade, ele sai pronto para um monte de coisa. É uma geração que nasceu com computador em casa, nasceu com internet boa em casa, faz intercâmbio, sabe outra língua com muito mais facilidade que a nossa turma. Enfim, é uma geração que sai pronta para algumas coisas, mas eu acho que pela rapidez, pela velocidade da vida, inclusive, não se aprofundam muito em outras coisas. Não se aprofundam no conteúdo, não se aprofundam... As leituras, hoje, são mais rápidas, a velocidade do carro é maior, a velocidade da vida é maior, as opções de TV são 150 canais, enfim, tu aprende muito a zapear e pouco a assistir. Eu acho que essa formação, por isso que é importante, por isso que é fundamental a boa faculdade, ler muita coisa na faculdade, ler sempre, jornalista não pode parar de ler nunca. E aprender a pensar, aprender a pensar. A gente tem grandes mestres na faculdade, grandes professores, grandes orientadores, justamente para fazer isso. Eu acho que a questão técnica e operacional que muita faculdade está trazendo, o cara tem que saber gravar lá com o gravadorzinho dele na entrevista, tem que saber como funciona a câmera. Óbvio, eu sou de uma geração que eu acho que tu tem que aprender tudo dentro de uma emissora de TV, ou dentro de uma emissora de rádio, ou dentro de um jornal, para tu poder pensar. Tu aprende para tu pensar, tu aprende não para tu cobrar do câmera, tu aprende para dizer, pô, eu quero isso porque isso vai ficar melhor, e eu sei que essa câmera pode dar isso melhor. Então, eu acho que essa gurizada, que tem tudo isso em mãos, que a gente não teve, eles têm que começar a ir mais para o lado do pensamento, para o lado da ideia, para o lado do conteúdo, para o lado do jornalismo puro. E deixar a técnica, deixar o operacional para quem opera. Como técnica, não é? É. Bastos, mas eu estava pensando, não só da academia e da universidade, produzindo e formando bons jornalistas, como nós conversamos agora. Eu estava também pensando o seguinte, e por isso fiz referência, uma certa possibilidade de parecer que é arrogância e pretensão, de educar o povo, educar o cidadão a entender, a compreender a mídia. De alguma maneira, se o Estado sempre estivesse próximo a um partido, a um campo, em que a educação foi um centro de atenção, de atuação, o governador Brizola sempre se preocupou com isso, eu acho que seria importante, de alguma maneira, esse debate que nós estamos fazendo aqui, entrar, por exemplo, de uma maneira transversal para dentro dos cursos secundários, enfim, da formação da criança, aprender um pouco a entender o que, como é que se faz um telejornalismo, um jornalismo? Eu considero essencial isso. Eu acho que o que a televisão perdeu com a modernidade foram os programas de debates. Havia programas de debates na televisão, tinha programas de debates, era às vezes tarde da noite, mas tinha programas de debates. Então, eu acho que a televisão perdeu muito isso com o andar do tempo. Agora, eu quero defender uma tese aí, internet, em termos de produção de telejornal, de jornal e de rádio. A internet trouxe muitas facilidades para os jornalistas, mas ela colocou os repórteres dentro da redação. Eu acho que esse é o maior crime que a internet está fazendo para o jornalismo. Porque o lugar do repórter... Quando mantém os repórteres, quando não abandonam. O repórter tem que estar lá no local que está acontecendo, é no jogo de futebol, é no acidente de trânsito, é no incêndio, é na reunião da Assembleia, é na solidariedade para a assinatura do convênio no Palácio Piratini. É ali que tem que estar o repórter. Mas os repórteres hoje estão lá dentro da redação. Esse é um mal que eu acho que a internet trouxe. Agora, essa pergunta que tu me colocaste, eu, até por maneira de ser sempre, achei que uma das regras do bom jornalismo era o ensinamento. O jornalismo tem que retransmitir para as pessoas o que tem que acontecer, o que está acontecendo, interpretar. Aí, o Porcelo falou muito bem, está faltando quem... Críticos, está faltando a análise do problema. O acidente da Malásia, está faltando um comentarista analisar em todas as suas vertentes o acidente da Malásia. Está faltando mais uma opinião crítica da televisão. Esse é o meu entendimento. E, para além disso, não está faltando, insisto, na base do ensino, a possibilidade do estudo da mídia de uma maneira transversal, simples, de tal maneira que as crianças voltem a olhar a mídia como um local, isso, de aprendizado, de ensino? Eu aprendi a escrever, aprendi também a escrever, lendo Corrido do Povo, que era o jornal que, naquele momento, chegava no Rio Grande do Sul. É possível confiar hoje na mídia como um local de ensino? Eu creio que não. Acho que ela está devendo. Se você trouxesse o teu exemplo, acho que vale para nós, e certamente para quem está nos assistindo, que tem interesse em discutir a mídia, está assistindo o programa e espero esteja interessado no debate que estamos fazendo. Todas essas pessoas foram alfabetizadas lendo, lendo muito, baseando-se em grandes autores, em grandes escritores, em grandes colunistas, havia debate político, havia até debate esportivo. Até no campo do esporte havia um bom debate. O esporte fazia jornalismo, fazia parte do jornalismo. Sim, o esporte fazia parte do jornalismo. O jornalista podia escolher o jogador a quem ia entrevistar, porque aquele jogador havia se tornado em campo o personagem daquela partida. Hoje não é mais assim. Hoje é uma ditadura absoluta do marketing, do marketing esportivo, do marketing político, e falta sim esse debate, falta sim essa leitura. Claro que dentro do possível, a universidade tenta ocupar esse espaço pedindo aos alunos que leiam, estimulando leituras, levando pessoas que discutam com eles, estimulando eles a fazerem entrevistas. Mas isso é insuficiente, porque eu sempre pergunto em aula quem lê o jornal de hoje. Ah, eu dei uma olhada agora no caminho para cá. Então aquele clássico, pegaram até porque o jovem não lê, mas o jornal é o papel, isso é coisa de velho. Mas pode ler na internet, não precisa sair em papel. Pegue o seu tablet, pegue o seu equipamento e tenha curiosidade em ler, porque é o que se diz. Quem lê o jornal, recebe a informação, entende, sabe o que está se passando. Quem lê um bom livro, um bom artigo, uma boa análise, aprende a pensar, passa a ter texto, passa a ter vocabulário, passa a saber escrever para outras pessoas. E isso que o Bássaro nos trouxe agora na participação anterior, é a questão da mediação. Esse é o papel fundamental do jornalista. O jornalista está entre o fato e o público. Ele é o responsável por transmitir essa informação e interpretá-la para o público. E o que faz a rede social, o Facebook e tantos outros, que eu não sou contra, mas temos que analisar, porque é assim. Ali temos versões. Ali você tem a meia história. Não tem a história completa. E muita gente está satisfeita apenas em receber e compartilhar a meia história. O público está determinando os conteúdos na televisão? Eu acho que um pouco, sim. Um pouco, sim. Eu acho que as linhas editoriais, elas seguem ainda. Acho que as emissoras ainda conseguem ter um pouco a sua linha editorial. A Band, a Record, cada uma na sua. A Band, a Record, a Globo. A Band, a Record, a Globo.